Oi pessoal, chegou mais uma caixa aqui com algumas orquídeas que eu comprei e eu vou mostrar para vocês, é um zoncílio equitante, aqui está a notinha, agora eu vou abrir a caixa, aqui pessoal, tudo bem embalada, agora eu vou abrir aqui, tirar do jornal, já já eu mostro. Pronto pessoal, está aqui ó, zoncílio equitante, eu comprei, depois eu vou colocar a foto delas, para vocês verem a cor, todas identificadas, algumas vinham com haste floral, eu só não sei, é se vai abrir né, porque por causa da viagem, às vezes elas abordam. Ó, essa está com haste, essa também está com haste, agora vamos torcer para abrir né, ó, essa também está com haste, essa não está com haste, essa é a maior, mais entorcerada, eu comprei oito mudinhas, aí essa aqui, essa catelé, ela mandou de brinde. Aí agora, e também comprei o, o metarex, para caramujo, lesma e caramujo. Aí agora eu sempre eu faço assim ó, aqui tem um litro de água e dez gotas do Vita Gold. Aí eu vou deixar elas aqui dentro um pouco para hidratar. Todas as minhas orquídeas que eu compro, quando chega eu faço assim, e eu nunca tive problema não. Eu vou colocando na água, deixo aqui uma meia hora, quarenta minutos, aí eu vou e faço o replante normal. Eu sempre fiz assim, e nunca tive problema não. Então, eu coloco assim, e deixo aqui ó, deixo aqui uns quarenta minutos, aí depois eu faço o replante. Eu vou fazer o replante dessas, como elas tem a raiz fina, eu gosto de plantar em toquinho. Aí eu vou fazer o replante, depois eu mostro para vocês. Tá aí pessoal, as mudinhas de oncílio e equitante.